Atenção para o top de 5 segundos. Boitel Chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso. Uma ótima noite para você. Chegamos agora com o Bande Cidade nesta quarta-feira, 25 de setembro. Vamos atualizar as principais notícias que marcaram as últimas horas no interior paulista. Veja aí o que será destaque na edição de hoje. O prédio desaba em Botucatu e deixa pelo menos três pessoas feridas. Setembro azul ou setembro surdo é lembrado como mês de conscientização às pessoas surdas. No mês que se comemora o Dia Mundial do Turismo, Rio Preto se destaca pelo turismo religioso. E a gente começa a edição do Bande Cidade falando da fachada de um prédio que desabou na cidade de Botucatu, no centro-oeste do estado. Pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que um prédio desaba na região central de Botucatu. No vídeo é possível ver uma densa nuvem de poeira e o desespero das pessoas que estavam em volta. O barulho assustou moradores e comerciantes da região. A Mayle trabalha na frente ao imóvel e viu de perto os momentos de tensão. A hora que eu olhei já estava caindo tudo, era pessoal correndo, gritando, tinha criança. Aí depois ficou aquela senhora, sabe, lá toda com sangue na cabeça e foi muito feio. Deu um nervoso em todo mundo mesmo, foi geral. O prédio fica bem em frente a esse ponto de ônibus. A fachada desabou por volta das 5h20 da tarde, horário em que muitas pessoas saem do trabalho e voltam para casa. Três pessoas que foram atingidas precisaram de atendimento médico. Entre elas, uma idosa de 61 anos que está internada em estado grave. No ponto de ônibus tinha pelo menos 10 pessoas. Carol, que estava trabalhando do outro lado da rua, gritou para que as pessoas saíssem o mais rápido possível. As pessoas estavam aqui no ponto e elas acharam que não eram no prédio. Então elas ficaram paradas. Daí eu chamei elas, pedi para elas correrem. Então a maioria conseguiu correr. O prédio onde antes funcionava uma boate estava desativado. A defesa civil foi acionada e esteve no local para avaliar as condições do imóvel. Agora a perícia deve apontar as causas do desabamento. Que susto, hein? E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carreta roubada e que estava carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. O Maicon Oliveira atualiza todas as informações para a gente. Maicon, boa noite para você. Oi, Tony. Excelente noite a você e a quem acompanha o nosso Bando Cidade. Essa apreensão aconteceu na tarde de ontem na BR-153 aqui em São José do Rio Preto. A apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais deram voz de parada para o motorista dessa carreta bitrem. Ele não respeitou, acabou parando então em um posto de combustível. Os policiais se aproximaram do veículo. Esse indivíduo acabou correndo. Os policiais então conseguiram capturá-lo. E ele disse aos policiais que estava transportando cigarros sem documentação fiscal. E que inclusive receberia R$ 2.500 por esse transporte. Ele teria carregado em Maringá, no Paraná, porém não soube informar para onde iria levar toda essa carga. Pelo menos 490 mil maços de cigarro sem nota fiscal foram apreendidos. E esse veículo, essa carreta bitrem e também o indivíduo, o motorista, foram encaminhados até a base da Polícia Federal aqui de São José do Rio Preto. E o indivíduo preso em flagrante pelo crime de contrabando. E o Tonei? Valeu, Maicon. Obrigado pela sua participação aqui no Bande Cidade. Uma ótima noite para você. E a polícia agora, claro, tenta descobrir para onde a mercadoria seria levada. E olha, no próximo bloco, estamos no mês conhecido como Setembro Azul. Saiba mais em instantes. A gente volta já. De volta, e olha só, estamos no mês conhecido como Setembro Azul. É a data escolhida para a valorização e inclusão dos surdos. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Você já imaginou como seria um mundo totalmente em silêncio? As dificuldades e desafios de quem precisa lidar com essa realidade são muitos. E a luta pela inclusão é constante. Buscando trazer visibilidade e valorização à comunidade surda e difundir sobre a importância das libras, a língua brasileira de sinais, o mês de setembro é conhecido como Setembro Azul ou Setembro Surdo. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler marcava com uma fita azul as pessoas surdas com deficiência. Então, por isso, hoje, a gente sempre luta para a sociedade, para a cultura, mostrar a cultura surda e ter acessibilidade em qualquer lugar que a gente for, na área da educação, na área da saúde. Por isso, é muito importante o mês de setembro para o surdo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, existem mais de 500 mil pessoas surdas em todo o mundo, sendo mais de 10 milhões aqui no Brasil. Em Presidente Prudente, são cerca de 9 mil pessoas surdas ou com algum tipo de deficiência auditiva. Para as pessoas surdas, a comunicação ainda é o maior desafio enfrentado no dia a dia. A nossa dificuldade ainda é nos lugares principais que não tem intérprete, né? É muito difícil, é muita barreira ainda. A gente tem que divulgar, né? Lutar ainda com o curso de Libras, né? Aqui na ASP, porque o nosso sonho no futuro é que tenha acessibilidade em todo lugar. Na maior cidade do Oeste Paulista, a Associação de Surdos e Surdas de Presidente Prudente Região é referência para pessoas que possuem algum grau de deficiência auditiva e seus familiares. A questão principal é a comunicação. Então, nesse sentido, a gente dá curso de Libras para a população, para a comunidade surda, as famílias, né? E para a sociedade em geral, que é com o intuito de divulgar a língua, né? Porque quanto mais pessoas souberem, em cada ambiente tiver pelo menos uma pessoa que saiba se comunicar com a pessoa surda, então é muito melhor para eles, né? Muito melhor para a comunidade surda. A associação sobrevive dos eventos promovidos durante todo o ano. O próximo será um churrasco em comemoração ao Dia Nacional do Surdo. O evento acontece no próximo domingo, a partir do meio-dia, no Salão Paroquial da Catedral. Nós vamos fazer no domingo, dia 29, né? Que foi o mais próximo do dia 26, que é o Dia Nacional do Surdo. E aí, nesse dia, nós estamos vendendo os convites e a gente precisa ainda do apoio da população, porque ainda tem bastante convites. E a gente quer vender e fechar até, no máximo, sexta-feira, para não precisar vender na hora, para poder comprar tudo certinho, né? E não depender da venda na hora. E a gente aproveita agora para conferir como fica a previsão do tempo para amanhã em algumas cidades da região. A quinta-feira promete temperaturas elevadas em muitas cidades, passando dos 40 graus. Em Pederneiras, mínima de 20 e máxima de 38 graus. Em Assis, os termômetros oscilam entre os 23 e os 40 graus. Oswaldo Cruz pode bater 41 de máxima e 25 de mínima. Em Herculândia, mínima de 25 e máxima de 41 graus. E em Bilac, mínima de 25 e máxima de 42 graus. E a seguir, tem uma reportagem sobre o assalto a uma casa de luxo na cidade de Paulu. Voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta e você já acompanhou aqui nos programas da Band Paulista as informações sobre a quadrilha que invadiu uma casa de luxo em Bauru e manteve um casal de idosos refém. A nossa equipe produziu uma reportagem sobre o assunto, para você entender melhor o caso. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que um prédio desaba na região central de Botucatu. No vídeo, é possível ver uma densa nuvem de poeira e o desespero das pessoas que estavam em volta. O barulho assustou moradores e Kylie trabalha na frente ao imóvel e viu de perto os momentos de tensão. Off 2. No ponto de ônibus, tinha pelo menos 10 pessoas. Carol, que estava trabalhando do outro lado da rua, gritou para que as pessoas saiam. Daqui a pouquinho a gente vai tentar, então, resolver essa questão que o SVT está com um probleminha. Daqui a pouco a gente vai tentar reproduzir ele novamente, tá bom? E olha, assim que terminar o Band Cidade, você segue bem informado com as notícias do Brasil e do mundo, porque tem o Jornal da Band e logo depois tem o Melhor da Noite. Veja aí quais são os destaques de hoje. Eu sei, eu sei, você está querendo saber tudo o que vai rolar no Melhor da Noite de hoje, né? Vou te contar, tem rolê com o chefe Rodrigo Oliveira num lugar perfeito para quem ama ervas, temperos e hortaliças. O chefe trouxe uma planta diferentona para preparar aqui no palco, o jambu, a estrela do tacacá. E o Christian Dimitris, hein? Ele segue explorando as maravilhas do arquipélago de Alcatrazes. Agora ele observa o espetáculo da natureza lá do alto da montanha. É o nosso planeta incrível. E tudo isso hoje aqui no Melhor da Noite, logo depois do Jornal da Band. Você não pode perder. E depois do intervalo, o Rio Preto é conhecido como o município de interesse turístico. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Estamos de volta e a gente então vai rever a reportagem sobre a quadrilha que agiu em Bauru. Assalto, perseguição e acidente em Bauru. Nas imagens captadas por câmeras de videomonitoramento, é possível ver o momento em que o assaltante tenta fugir em alta velocidade, mas perde o controle do veículo. Em seguida, o carro colide contra o muro do departamento de água e esgoto. Após a batida, os policiais imobilizaram o suspeito, que teve ferimentos na cabeça. Segundo a polícia, o carro era roubado. Outros quatro integrantes fugiram pela rodovia Marechal Rondon. E até o momento não foram encontrados. De acordo com informações que constam no boletim de ocorrência, os assaltantes amarraram os idosos, proprietários do imóvel de luxo. Eles também fizeram de reféns os funcionários que estavam na casa. E neste momento, os criminosos aproveitaram para levar 48 relógios avaliados em 700 mil reais. Além de 350 mil em joias e dinheiro em espécie, sendo 100 mil reais, 30 mil dólares e 5 mil euros. Os pertences dos idosos ainda não foram recuperados pela polícia civil. No carro foram encontrados toucas, luva preta e dois coletes à prova de balas. O suspeito, que agora segue preso, era foragido da justiça desde janeiro, quando foi liberado para a saídinha de Natal e não retornou à prisão. E olha, várias cidades do interior paulista são destaques quando o assunto é o turismo. Para o SEBRAE, São José do Rio Preto está na lista de reconhecimento quando o assunto é o turismo. A Rota do Caminho da Fé, por exemplo, é uma oportunidade para pequenos empresários. Lucas é proprietário desta loja de equipamentos e manutenção de bicicletas. Há 20 anos no ramo, o empresário acompanha o crescimento no setor. Boa parte dos clientes é de ciclistas e eles percorrem as principais rotas da região. A loja está preparada para atender desde os novos ciclistas, o pessoal que quer entrar nesse mundo incrível de pedal, diversão, aventura. Ao público mais que busca na bicicleta uma atividade física intensa, que usa a bike como um esporte de alta intensidade. E também o ciclo viajante, que agora é uma modalidade que cresce bastante, principalmente na nossa cidade, que nós temos o privilégio de ter um ramal do Caminho da Fé. Os meses de férias são os melhores para o faturamento na empresa. No final e o começo do ano, a gente pega o verão, tudo. A gente brinca que janeiro é aquele mês do arrependimento, a galera quer correr atrás dos exageros de final de ano. E busca na bicicleta uma atividade física completa. São José do Rio Preto está entre as 140 cidades do estado de São Paulo, reconhecidas como municípios de interesse turístico. Uma oportunidade para micro e pequenos empreendedores criarem novos negócios, como explica esta especialista do SEBRAE. Por exemplo, o ramal São José passa por uma série de cidades. Então, existe uma oportunidade enorme para os empresários dessas cidades, através, por exemplo, dos hotéis, pousadas, restaurantes. Até porque o peregrino, o ciclista, o turista, de uma forma geral, ele é incentivado a passar pelos estabelecimentos participantes para pegar o carimbo. Então, cria-se aí uma oportunidade para esses estabelecimentos enormes de inovar dentro dos seus negócios para atrair cada vez mais esse turista. E não só para esses empresários, mas também para aquelas pessoas que pretendem abrir um negócio. Então, enxergar nessa oportunidade um futuro negócio. E aí o SEBRAE entra exatamente apoiando. Os percursos turísticos mais conhecidos são a Rota Caipira do Cicloturismo e o Caminho da Fé. O ramal São José do Caminho da Fé começa aqui em frente à Basílica Menor de Nossa Senhora Aparecida. É o segundo trajeto que passa por cinco cidades e três distritos. No total, o caminho conta com mais de 800 quilômetros, que o torna o segundo maior caminho de peregrinação do mundo. A igreja é considerada uma das mais bonitas do Estado. Seu Lucídio é organizador da Romaria, que atrai religiosos e aventureiros. O principal desse caminho é a religiosidade dele. Mas, assim, isso traz muita divisa para as cidades. Quem vem de fora, a pessoa ou vem de avião, ou vem de carro, ou vem de ônibus. Aí ele vindo aqui, ele tem que ficar hospedado na rede hoteleira, que é muito grande em Rio Preto. As bicicletarias em Rio Preto são super preparadas para receber o peregrino. A rede hospitalar de Rio Preto. Então, tudo isso chamou atenção para o caminho vir até Rio Preto. Então, o Rio Preto é super preparado para isso. Quem se aventura e percorre todo o caminho recebe o certificado. Ele vem aqui na secretaria da Basílica, pega aquela credencial, aí tem os espaços para ir carimbando. Então, cada cidade que você passa, você carimba ele e vai carimbando. A hora que chega na Basílica, você deixa o espaço para o último carimbo, aí você carimba e pega o certificado do caminho. E olha, por falar em São José do Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo decretou agora há pouco o estado de emergência no município por causa da seca. Esse decreto será publicado nesta quinta-feira no Diário Municipal do Município. Os detalhes, claro, em toda a programação da Bande Paulista de quinta-feira, tá bom? O Bande Cidade termina aqui. Para continuar bem informado, não esqueça, basta acessar o bandmulti.com.br e, claro, baixar o Bande Play. A gente se vê amanhã. Um abraço, até lá.